Oi amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Gente, eu trouxe uma dica hoje para ajudar a eliminar as rugas das mãos, clarear aquelas manchas senes que normalmente aparecem nas mãos e ajudar a estimular o colágeno. É uma dica muito simples, vai rejuvenescer muito as mãos, vale muito a pena fazer. E eu acredito que a maioria das pessoas tem os ingredientes em casa. Se não tiver, vai ser muito fácil de adquirir. Antes de ir para o vídeo, quero pedir para você não se esquecer de deixar o joinha. É muito importante para a divulgação desse vídeo. E se você ainda é novo no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Gente, primeiramente, o que nós vamos precisar? Sabe aquelas pastilhas de efervescente de vitamina C? Então, essa receita é exclusivamente para usar nas mãos, não pode passar no rosto. Vocês vão pegar uma pastilha dessa de vitamina C e vão partir no meio. Porque meia dela é o suficiente. Vocês vão colocar aqui, né, essa pastilha. E por que essa pastilha de vitamina C? Ela contém 1 grama de vitamina C. A vitamina C, ela vai ajudar a estimular o colágeno da pele. Vai ajudar a clarear, porque ela tem ação clareadora. Vai ajudar a rejuvenescer. Ela elimina as rugas. Faz uma profunda esfoliação na pele. Então, você pode fazer com essa pastilha. Não tem problema nas mãos, que vai ser muito benéfico. Ela contém o ácido ascórbico. Por ela contém o ácido ascórbico, se você é alérgico, você não usa. Tudo bem? Mas se não tiver nenhum problema, pode usar tranquilamente. Que ela é uma ótima aliada no rejuvenescimento das mãos. Se você fizer isso, gente, com 3 dias, usando essa pastilha, né, fazendo nova receita cada vez, vocês vão ficar impressionados com o resultado. O segundo ingrediente necessário, gente, é o leite de coco. Pode ser o leite de coco de garrafinha. Como é isso que estou usando aqui nas minhas mãos. Tá? Porque ele é rico em nutrientes. Ele contém proteína, que ajuda a estimular o colágeno. Contém agentes clareadores. Ajuda a firmar a pele das mãos. A pele das mãos é uma das áreas que mais sofre com o processo de envelhecimento. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma colher de sopa desse óleo de coco. Desculpa, gente, é leite de coco, tá? É o leite de coco que nós estamos usando. O leite de coco de garrafinha. Mas se você tiver o leite de coco normal, que você fez em casa, caseiro, não tem problema. Você pode derreter essa pastilha aqui, gente. Como ela é envervescente, pode ser envervescente, pode ser incomprimido. Não tem problema. Se você tiver ela pura a 5%, é melhor ainda. Essa é uma opção para quem tem somente essa pastilha em casa, que acha que ela pura é um pouco acessível pelo valor, pode usar a pastilha, que também ajuda muito. Vamos derreter a pastilha para dar continuidade. Gente, aqui eu já derreti ela bem, ficou nessa consistência. Você também pode fazer um pozinho e já colocar direto no leite de coco para não correr o risco de, de repente, ficar difícil de dissolver no produto que vocês vão usar. Mas eu fiz dessa forma. O que vocês vão fazer agora, gente? Usando o pincel, as mãos ou um pedaço de algodão, vocês vão pegar uma pequena quantidade desse produto e aplicar sobre as mãos. É importante fazer essa receita, essa dica, gente, na pele, principalmente à noite, tá? Para não ficar exposto ao sol com a receita. Pode passar em toda a área que precisa do tratamento, nos braços, nas mãos. Toda a área da pele que precisa do clareamento. Depois de passar, pode deixar agir por aproximadamente 40 minutos na pele e depois é só enxaguar. O resultado é excepcional. Faça essa dica, gente, na pele. Aplique esse produto três vezes na semana. E já no primeiro dia de uso, você ficará impressionado com o resultado que esse produto proporciona. Se você gostou dessa dica de hoje, não se esqueça de deixar um gostei no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para não perder todas as notificações do canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!